Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas! Após um empate com o Brasil de Pelotas, torcedores foram para as redes sociais cobrar em muita diretoria vascaína e uma matéria sobre um camisa 10 que a torcida quer de volta na colina, chama atenção e agitou a torcida vascaína. Vamos que vamos! Sim, meus amigos, aqui tem trabalho todo dia sobre o nosso Vascão, então se inscreve aí, é só apertar o botão vermelho, quero pedir aquela moral, hein? Se inscreveu? Meu, muito obrigado! Deixa aquele like, compartilha para geral e vamos que vamos! Sim, meus amigos, mais de um fim de semana onde o torcedor vascaíno fica ali tentando analisar o momento do nosso Vasco da Gama. A diretoria teve o agosto inteiro para estar reforçando esse elenco vascaíno e até o momento praticamente não reforçou. Trouxe o John Sanches, espero que seja titular, que jogue bola e trouxe o Valben, um jogador que estava encostado no Cuiabá com apenas 5 minutos de jogo na temporada pelo Campeonato Brasileiro. Então, isso é esperar e torcer muito para que esse Valben jogue bola e entre titular nesse elenco junto de John Sanches. Mas, o que fica a pergunta e a interrogação é porque essa demora para contratar Alexandre Passos e Jorge Salgado. Nós, torcedores, queremos uma resposta. Sabemos das dificuldades do clube, mas o clube necessita, o Vasco necessita. Austeridade, Alex, eu entendo, austeridade, estamos baixando as dívidas, eu entendo, mas queremos um time competitivo. Temos opções no mercado. E uma das opções do mercado agrada muito a torcida vascaína. Agrada e muito. Para muitos já pode chegar e meter ali a faixa de capitão na camisa 10 que vai resolver os problemas. E olha, queridos, que a notícia é matéria do Globo Esporte.com e essa matéria agitou a torcida nas redes sociais ao extremo. Twitter, Instagram, todo mundo ali pedindo de mais uma vez a volta dele. De quem, Alex? Nenê. Todo mundo achava que quando o Roger saísse, o Nenê voltaria a atuar como titular. E ele foi perdendo espaço. E até agora, com o Marcão, ele só atuou 19 minutos. E há indícios que ele está insatisfeito no Clube das Laranjeiras. E gostaria de estar, quem sabe, saindo. Até o momento, o contrato dele termina no final do ano e não houve ali nenhuma proposta de ambas as partes. E, queridos, semana que se passou, vale destacar que aconteceram vários e vários murmurinhos ali falando que Nenê gostaria de voltar para o Vasco da Gama. E aí vem aquela questão. Ah, Alex, mas o cara tem 40 anos. Ah, gente, vamos ser sinceros. Quem não é leuco do Vasco, com até a idade que for, joga o que o Nenê joga? Vamos ser sinceros. Eu quero também deixar essa pergunta para vocês e quero ver nos comentários. Você é a favor da volta de Nenê? Hashtag Nenê sim. Deixa nos comentários a hashtag aí. Quero ver. Agora, se você achar que não, ótimo. Somos democráticos para aceitar também. Aqui tem democracia no nosso canal. Mas que o camisa 10 faz falta? Faz. Para deixar os jogadores na cara do gol? Quem deixa na cara do gol Vasco? Quanto a falta de criatividade nesse elenco. Aí, Alex, nós ficamos com mais de 70% contra o Brasil. Mas olha, eu quero bola na rede. Eu quero guardar a bola na rede. Falta ali alguém para fazer o facão para ajudar ainda mais esse elenco. E ele pode estar ali, quem sabe, saindo do Fluminense. Também, pessoas ligadas ao Nenê. Dizem que não há nenhum problema entre ele, elenco, barcão. E que o meia não está sendo utilizado. Porque a função ali ou o esquema tático que o treinador tem usado não dá para estar ali usando o Nenê. E, segundo as informações vindas do GE também, o Nenê quer jogar, queridos, por mais de dois ou três anos. Caraca, o Nenê quer jogar muito, hein? Vale destacar que há muito tempo, né? Assim, a gente não sabe qual vai ser a produção dele depois de mais de 40 anos. Mas vale destacar. É um cara que não tem histórico de lesão. Se chegar no Vasco, veste a camisa 10. E aí, bora se mexer, diretoria. A torcida vascaína pede o retorno de Nenê. Pelo que eu percebi em todas as redes sociais. É claro que você pode comentar aqui embaixo no nosso canal. Se inscreveu? Aquele like? Meu, muito obrigado, queridos. Essa semana promete. Amanhã tem jogo do Vasco contra o Havaí. É preciso demais dessa vitória. Que o time possa render ali. E eu venho aqui trazer informações com toda certeza para vocês do nosso Vascão. Compartilha o vídeo aí. Vamos que vamos.